E aí galera, aí é o caminhão aí Vamos com Deus, vamos com Deus, vamos com Deus Caralho, aqui é loucura, aqui vai, aí Ai meu carrinho, eu lavei meu carrinho que tá todo cheio de poeira meu carro, vai ver Tá gostando do evento? Tá gostando legal, tá? Tá gostando do evento? Vamos gostar Aê parceiro, Alberto A17, tamo junto aí É, não tem uma criança que não gosta desse evento aí Obrigado Não tem uma criança que não gosta desse evento galera, show de bola Olha como tá o meu carrinho galera Meu carrinho tá todo suzinho galera, mas alegria parceiro aí É, Alberto A17 aí, 25 e 17 aí, federal galera Aí 13 e 4 e 4, é uma burra, é alta Vamos embora, vai Luquinha, quero ver Luquinha, tu é o aço Luquinha Quase, quase chegou, vai chegar, vai chegar Pensei um pouquinho mais E já sei que vou atrapalhar vocês Vou atrapalhar vocês aí galera, show de bola aí, tudo aí, show de bola aí Tá encerrando aqui ó, tá encerrando aqui ó, falta menos de um minuto pra gravar Fazer uma repetitiva aí de gravação, falta um minuto só galera aí E 2L dançarina, dançarina E 2L dançarina Dança o que é isso cara? Faz brincadeira, dança na pipa, na pipa dança Aê, isso aí galera, show de bola aí Encerrando aqui ó, o pé da 17, estamos juntos Vem ó, o pé da 17 no YouTube Ó, o pé da 17 no carro ali ó, o pé da 17 aí É galera, show de bola aí, falta 30 segundos Deserve the rewards, G5 plays, you deserve the board Tell them on the legs, they can swerve a course And I swear to God, they can curb them bronze Cause they don't know, vacations, they don't go You stay patient, and I respect that Cause you know how to play on the post The motherfuckers get this That's why I think it's not true the best You get your eyes off, you find all Big bargain shopping on the land Yeah, you need nothing to be a sister Your mama, nigga, you wanna dry, nigga Biggest Instagram, you don't even like pictures That's why I'm fuckin' with you They don't know, they don't know, they don't know So nice, so they don't know, they don't know They don't know, girl, they don't know They don't know, they don't know They don't know, they don't know What do you say, bro? I don't know, they don't know Yeah, I don't know Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu tô querendo falar com você um monte de pão, cara Como é que tá as coisas? Eu fiz uma parada porque eu abri uma loja Foi mesmo? Queria abrir, rapaz O endereço da minha loja não tem Tá com o seu carimbo? Tá Acabei de ganhar agora um DVD de resgate Aqui, 100% arte Show de bola Muito show, galera A lojinha de pipa Quer ver os telefones aqui atrás? Telefone aqui atrás, primeira dama, dá licença 100% aí É, Miguel, tamo junto aí Valeu Valeu, 100% É o arco Isso aí, galera Show de bola aí Vamos, vamos? Beleza, esse ano tamo junto Tamo junto Isso aí Isso aí É, isso aí Ih, rapaz, esse é o resgate aí Vamos lá, vamos lá É isso aí É só no resgate Foda, Felipe Olha teu livro ali Atrás, estragando teu livro ali Só de resgate Só resgate 100% arte Eu não sei se essa bateria tá funcionando aí no carro Aí, bate o tambor Bate o tambor Isso, bate no tambor Vai cantar o meu sino Vai que importa Aí, o tambor, meu gente Cadê o Max? O meu sino é aqui, Max Cadê o Max? O Max fugiu Alô, Max tá ali As correntes Vamos preparar agora Gigantismo Maior pipa O pessoal é a maior pipa agora, hein? Vamos preparar a maior pipa Agora, o senhor é o 519 Na categoria de Gigantismo Então, vai lá, Alexandre É, a galera Show de bola, meus parabéns É o nono, galera É, acho que é só de bola Nem viu os carros, irmão Olha que é em cima da rodoviária Como tá aqui lá em cima da rodoviária Olha lá Olha lá Valeu, João É o Aço É, é muito show, galera Aí Tô acabando agora Tô lá pra Fiburgo Levar meus filhos Vai fazer muita falta Meus filhinhos agora, irmão Muita Vamos parar agora No McDonald's Vamos parar agora No espetinho de ouro Vendo a contra mão já Acho que é por aqui Sei lá Se é por aqui Se é por ali Vamos por aqui, galera Show de bola Aí Aqui na rodovete Também Não para de ficar aqui, galera Albeda 17 25 e 17, galera É o Babu 13444 Tamo junto É o Aço Federal Obeda 17 Vamos lá Vamos fazer uma casinha agora Bom Vamos lá